Salve Marotês, estamos aqui para mais um vídeo, mano! E o vídeo de hoje, rapaziada, é a saga do Flip, mano, como vocês pediram muito. Mas antes de começar esse vídeo, mano, deixa o seu like aqui, se inscreva no canal, ativa o sininho e comente, mano, aí se vai sair o Flip ou não. Comenta muito aqui embaixo, lembrando, rapaziada, ele deu uma trincadinha no shape aqui, mano, ó. Ele trincou aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver. Ele deu uma trincadinha no shape mandando variar o Flip, eu não sei como que ele conseguiu, né, mano, pegar o variar o Flip primeiro que o Flip. Sendo que o variar é uma junção do backside show with com o Flip, então ele já tá com o variar, bem dizer, quase na base, mano. E agora tem tudo pra ele acertar o Flip, né, mano? Então bora pro vídeo aí, já arrebenta o like, não se esqueça de ir lá na CV Skate Shop e usar o nosso cupom WBLACK e garantir um descontaço lá no site da CV. O link tá aqui na descrição, então vamos pro vídeo. Eu sei que não tem a noção do giro do Flip, mano, pra ainda esse aqui, ó, é muito bom. Porque, tipo, ó, vai e baixa o Flip, tem um que já tem a noção do giro do Flip, tá ligado? É muito bom mesmo, recomendo muito. E é isso aí, é nóis. Vamos pra tentativa, então? Demorou. Aroteixo, o Enzo Gabriel perguntou quem é que grava pra nós, mano. Esse aqui, ó, prazer, mano. Esse aqui é o Rodolfinho, tá ligado? Rodolfinho, prazer. Pessoal aí, ó, tá assistindo tu aqui agora, Rodolfinho. Esse aqui é o nosso tripé onde a gente grava os vídeos, mano. A gente vai tá respondendo algumas perguntas, mano, do pessoal que mandar. Então já deixa sua pergunta aí, todo vídeo a gente vai tá respondendo uma pergunta. Essa pergunta foi do Enzo Gabriel, ele perguntou quem é que grava pra nós? Prazer, Rodolfinho. Vamos lá pra tentativa do Flip, ele vai acertar. Ele tem que mandar um varial antes, né? Na verdade. Mano, o pessoal quer ver o varial Flip. Vai lá. Manda o varial Flip lá agora, então. Ah, de primeira. Ah, ô, mano, de primeira, mano. Não, não, não faz isso, né, cara? Mano, eu tenho uma facilidade pra mandar o varial Flip, mano. E agora, vamos pro Flip, então? Vamos pro Flip. Eu não entendo, mano. Ele tem facilidade pra mandar o varial Flip e o Flip é meio embaçado, mano. Alguém aí tem essa facilidade também? Comenta aqui embaixo, mano. E também pergunte alguma coisa aí pra nós que a gente todo vídeo vai tá respondendo a pergunta agora. Então vamos pras primeiras tentativas do varial Flip. Do varial Flip não, do Flip, né? O varial Flip já tá na base. Só dá, então. Ó, tá girando, mano. Tá girando, tá girando, tá girando. Agora a gente vai posicionar o Rodolfinho aqui pra ele mandar o Flip, né, mano? Ô, tu prefere botar o... Filma aonde? Onde é que tu quer filmar o Flip? Ah, depende do vento, né? Ah, depende da velocidade do vento, né? Ah, verdade, mano. Deixa eu ver. Dá algum pouquinho de areia pra cima pra ver. Qual lado que tu vai querer? Esse aqui, ó. Esse aí? Beleza. Beleza. Girou bem lentinho, cara. Aaaaaaah! Aaaaaaah! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, moleque, tá saindo, rapaz. Tá saindo flipeira. Outro, outro. Vai lá. Ah, moleque, tá saindo. É só o teu pulo, mano. É só o teu pulo. Ah, tá lá, moleque. Esse aí foi bonito, cara. Tá lá. Agora é só aperfeiçoar, mano. Agora é só aperfeiçoar, tá ligado? Só aperfeiçoar. É só aperfeiçoar. Então, mano, tá lá o flip. Acertou o flip, mano. Agora é só colocar na base, mano. O que vocês acham? Vai pra base ou não vai? Vai, né? É pra base, né? É pra base. Lembrando, rapaziada, a dificuldade que ele tinha mais ali, pelo que eu vi, era o pulo, mano. Então, a maioria do pessoal aí tem dificuldade de pular no flip e chutar, tá ligado? Muitas vezes ele vai muito pra frente, tu cai só com o pé em cima, né? Muitas vezes tu fica com medo e outras tu não pula, né, mano? E aí... Mano, o pulo é muito fundamental nessa trick, mano. Se tu não pular, tu nunca vai acercar ela. É sério mesmo. Eu comecei a pular e perdeu o medo, né? E distorceu o pé, essas coisas assim. Tu vai conseguir. Então, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse flip. Se você tá mandando flip aí, mano, tá na mesma dificuldade, mano, tenta. Tenta que tu vai conseguir, que uma hora vai sair. Lembrando, rapaziada, não esqueça de arrebentar o like e se inscrever aqui no canal, né, mano? É isso aí, mano. E deixa o seu like, mano. Deixa o seu like que vai fortalecer muito. Comente e compartilhe, mano. Compartilhe esse vídeo lá nos grupos do WhatsApp, Facebook, que vai ajudar muito o canal mesmo, mano. Até o próximo vídeo de maroteio! Tchau, tchau!